Não posso ver o paredão passar Que me dá vontade de ir atrás Me dá vontade de cantar E de viver a minha vida em paz Não posso ver o nome de Jesus Que me arrepia o corpo inteiro Me dá vontade de sair pulando Pulando no piseiro Me dá vontade de sair pulando Pulando no piseiro Eu sou um caminheiro Minha vida é caminhar Percorro o mundo inteiro Só pra evangelizar Eu sou um caminheiro Minha vida é caminhar Percorro o mundo inteiro Só pra evangelizar Almas a ganhar Almas a ganhar Evangelizar Almas a ganhar Almas a ganhar Almas a ganhar Evangelizar É a missão Que Deus me entregou Que Deus me entregou Evangelizar É a missão Que Deus me entregou Eu sou um caminheiro Minha vida é caminhar Eu corro o mundo inteiro Eu corro o mundo inteiro Só pra evangelizar Eu sou um caminheiro Minha vida é caminhar Eu corro o mundo inteiro Só pra evangelizar Minha vida é a missão Miriam Minha vidaí Minha vida Hilo Minha vida